Música Olá, eu sou Maria José e estamos em Temperos e Sabores Hoje vamos fazer um licor de limão É italiano e os italianos chamam-lhe limonchero É muito fácil de fazer, é um licor digestivo Para depois do nosso jantar de Natal ou de Ano Novo Ou para qualquer ocasião que vocês queiram usar Porque é muito delicioso Só vamos precisar pé de limão, aguardente ou álcool culinário Açúcar e água É tão simples quanto isso e vamos fazer um licor divinal Eu convido-vos a ver este vídeo para depois preparar Por isso, sem perder mais tempo, vamos a dar os ingredientes E vamos fazer licor de limão, limonchero Um quilo de limões, daqueles amarelos, muito amarelos São os conhecidos como limões sicilianos ou de sorvente Mas em toda a Europa é o limão mais comum Usem esse Se não conseguirem, podem usar também lima Mas tem que estar mesmo o mais amarelos possível Ok? Isso faz mais ou menos de 8 a 12 limões Depende do tamanho deles Meio litro, que é igual a 500 mililitros de álcool para culinária É um álcool absoluto a 95% que vendem nas farmácias Ou nos lugares onde fazem bebidas Porque é um álcool próprio para fazer bebidas alcoólicas Se não conseguirem esse álcool, podem usar aguardente No caso de Portugal e Brasil, podem usar cachaça Ou então também podem usar vodka Que é mais fácil de conseguir e provavelmente mais barato também E o licor fica igualmente bom Uma chábena e meia de açúcar Que é igual a 330 gramas Três chábenas ou xícaras de água Que é igual a 750 mililitros Três quartos de litro Ok? O primeiro que vamos fazer é retirar a pele aos limões Eles têm que estar primeiramente bem lavados e secos Eu vou usar um descascador de batatas, de cenouras Porque é perfeito para retirar a pele aos limões Porque assim vai sair a pele fininha do limão O que vai ajudar que a parte branca que está debaixo desta pele Fique no limão Porque essa parte branca não podemos usá-la Porque é muito amarga E pode estragar o licor se nós deixamos essa parte branca na pele do limão Se vocês não tiverem um descascador assim como este Usem uma faca bem afiada E tentem tirar unicamente a pele fininha do limão Eu agora vou descascar um para mostrar-vos Estão a ver? Retirei a pele e malamente ficou uma coisinha branca colada da pele Mas quase nada É isto que nós queremos Fica uma pele muito fininha E toda a parte branca fica cá É isto o que temos que fazer Vamos fazer igual com todos os limões Vamos colocando as peles assim numa tigela grande Para depois poder aqui fazer a preparação do licor Ok, o primeiro limão está totalmente descascado Vamos fazer igual com todos E aproveitem o sumo destes limões Para fazer outras coisas Não deitei fora Ok, já tenho todos os limões descascados E tenho cá a pele de todos eles E como eu vos disse Assim A parte branca quase Não existe Temos cá aguardente Como estão a ver Eu usei aguardente Cachaça Porque o álcool absoluto É um pouco difícil de encontrar Nas farmácias E é bastante caro E com aguardente Fica perfeito Este licor Ou então Podem usar também Vodka Como eu já disse Vou colocar aqui Os 500 ml Meio litro Porque esta jarra É própria de meio litro Então vou colocar Aguardente cá dentro Para misturar Com as peles de limão Misturamos bem Temos que ver bem Que as peles de limão Fiquem todas submersas Na aguardente E agora Eu vou cobrir Esta tigela Com plástico aderente Se vocês tiverem Um frasco de vidro Grande Com a sua tampa Onde possam Meter isto tudo Então façam no frasco Que torna-se mais fácil Como eu não tenho Eu estou usando Esta tigela E vou cobrir-la assim E agora Vou enrolá-lo Num pano E agora vamos guardar isto Num lugar Escuro Fresco E seco Um lugar Onde não haja calor Tem que ser Mesmo fresco E vamos deixar aí Macerando Oito dias Esqueçam-se disto Durante oito dias Esqueçam que isto existe Que é para que o álcool Ou aguardente Ou vodka Ou que vocês tenham usado Aqui Retire das peles de limão Aquele óleo todo Que contém Aquele sabor Aquela intensidade toda Para construir O nosso licor Então vamos levar isto Para guardar Vamos deixá-lo oito dias E depois voltamos Para ver como vai isto E continuar fazendo O nosso licor Ok Passados os oito dias Vamos ver como está isto Vamos retirar o plástico Olhem a cor que tem este líquido Uma beleza Olhem Agora temos que preparar A mistura de água com açúcar Para colocar cá dentro Ok Numa panela pequena Colocamos a água E adicionamos o açúcar Ligamos o fogão Para que a água Começa a aquecer E derreta o açúcar Temos que deixar Que o açúcar Derreta por completo A água tem que começar a ferver No momento que a água Começa a ferver E que o açúcar Já dissolveu totalmente Desligamos o fogão O açúcar Já dissolveu totalmente Vamos deixar Que a água Começa a ferver Ok Agora que a água Começou a ferver Vamos desligar o fogão Retiramos a panela Retiramos a panela Daqui Agora vamos deixar Que esta água Arrefeça E fique a temperatura Ambiente Tem que ficar fresca Porque depois Vamos adicioná-la A mistura que temos De álcool Com a pele de limão Ok Temos cá a água Com o açúcar Que já está A temperatura ambiente Já está fresca Então temos agora Que adicionar Esta água com açúcar A esta mistura De álcool Com pele de limão Vamos adicionar Aqui dentro Misturamos Muito bem E agora Temos que voltar A guardar isto Para uma segunda Maceração Vamos colocar Novamente O plástico Para que fique Totalmente Coberto E vamos cobrir Outra vez Com um pano E agora Vamos voltar A guardar isto No mesmo lugar Onde tínhamos Anteriormente Esse lugar Escuro Fresco E seco E vamos deixá-lo Aí Mais oito dias Passados Os oito dias Voltamos Porque este Nosso limoncello Já deverá Estar pronto Vamos guardá-lo E vemos-nos cá Passados oito dias Ok Cá estamos Outra vez Passados oito dias E temos cá O nosso limoncello Que deve estar Prontíssimo Vamos ver Tem um cheiro Ao limão Extraordinário Uma delícia Mesmo Tem uma cor Fabulosa E pronto Agora só fica Coá-lo Para retirar isto tudo E engarrafar Ok Vou passá-lo Para aqui Para esta tigela E tenho cá O coador Para coar Vejam este licor Tão lindo Que ficou aqui E agora Vamos engarrafar Logicamente Devemos ter Garrafas De vidro Limpas Estabilizadas Que tenham sido Fervidas Previamente E secas E que tenham A sua tampa E precisamos De um funil Para que seja Mais fácil Poder meter O licor Dentro da garrafa Além disso Eu tenho cá Esta garrafa Muito linda Para colocar Licor lá dentro Vou encher-la Primeiro Que é para depois Colocar assim A mesa Fica muito lindo E já temos cá Esta garrafa Linda Cheia Com este licor Maravilhoso Olhem que lindo Ele ficou Ok Vamos encher Outra garrafa E fazemos isto Até acabar Com o licor E cá temos Outra garrafa Cheia E ficou este bocadinho Que vamos aproveitá-lo Para provar O nosso licor O que quer dizer Que com esta medida De ingredientes Fazemos mais ou menos Um litro e meio De licor Limoncello Espero que tenham gostado Desta receita Que fizemos hoje Deste licor Fabuloso Limoncello Ou licor de limão Como quiserem chamar Para a festa De Natal De Ano Novo Para qualquer altura Do ano É bom E depois Tomamos assim Isto é mais Digestivo É para depois Do jantar Para depois De comer Uma tacinha Assim Espetacular Eu convido-vos A prepararem Porque eu sei Que vocês vão gostar E eu agora Vou prová-lo Claro Eu não bebo o álcool Mas eu vou prová-lo Muito delicioso De verdade O sabor a limão Não é forte de álcool Qualquer um Pode bebê-lo E vão gostar E já que estão no canal Subscrevam-se E depois Ativem as notificações Clicando no sininho Que aparece ao lado Da pestana Que diz Subscrito Deixem-me os vossos comentários Debaixo do vídeo Na descrição Eu deixo a receita completa Para vocês copiarem E fazerem Sigam-me no Instagram E na minha página De Facebook E o mais importante Preparem este limoncello Vocês vão adorar Vou-me despedir E vemo-nos na próxima receita E até lá Tchau 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 Tchau